E aí E aí E aí Terminei a massagem, graças a Deus, com a cabeça bem melhor, gente Glória a Deus, de boa Massagem é vida Eu falo, massagem é vida Massagem... Eu tenho vontade de fazer todos os dias Só que eu fico sem graça, tinha a Marlete todos os dias Porque, nossa... Coitada Mas enfim, massagem é vida E a Júlia chegou aqui pra fazer meu cabelo, gente Ela chegou a... Assim, a sala inteira Cheirou o perfume dela Aí ela virou e falou assim Você tá sentindo o cheiro? Eu falei, tô É, é seu perfume Falei, qual? Qual que é a Júlia? Mostra aí pra gente Tá aí? Tá Gente Esse perfume, ele é perfeito Eu não tinha reconhecido Porque eu não uso muito ele Mas eu vou começar a usar Ele é divinamente divino Tá? Aqui tudo cheirando O Pura e Blix 9 A Júlia cheirou tudo Incendiou aqui tudo Olha só quem veio conhecer o sobrinhozinho dela Gente, olha isso aqui, meu Deus Ela tá no colinho da tia Jéssica É, com tudo Lindo, né, Jé? Lindo demais E o priminho veio também, hein, o Noa? O Noa tá apaixonada Não para de falar desde ontem Você tá querendo que sua mãe arruma outro? Não? Já tem primo Já tem primo, não precisa de irmão, não, né? Tá bom tamanho, né? Primo, prima, você tem demais Você tá ótimo Você quer o quê? Você quer Você tá com saudade da escola? Sim E saudade de quem mais? Quem que você me pediu? Saleme, saleme, saleme Saleme Ah, tá bom É, gente Existe, vigia vai barato Mas não tá presta não, né, Né? Ele me esperando aqui Ligou um bom jogo Pra ele assistir Academia O que é que, gente? Porque aqui o salão E o spa Aí ele ligou aqui Ficou Tadinho Quem que tá ganhando? Tá ganhando quem você queria? É patada Quem você tá tossendo? Ó A câmera virou sozinha Cadê o amor da vida da mãe? Cadê o príncipe da mãe? Cadê o rei da mãe? Cadê o amor da vida da mãe? Ô, meu amor Lindo Você é perfeita, amor Perfeição, gente O que é que você quer, Flor? Você não vai jantar agora, moça É papazinha É papazinha O que é que você quer? O que é que você quer? Fala, mamãe O que é que você quer? Depois do jantar Mãe Mãe não Mamã É É seu irmão Dá um beijo, cara Dá um beijo Não pode pegar a faca Não pode pegar a faca Não é não Colher só Tá aí É só você olhar pra frente É só você olhar pra frente Aí Isso mesmo A gente chegou reclamar A gente chegou reclamar A gente queria vomitar A gente fica aqui Ai Deixa que tu fica doido, mãe Canta Canta Cara da sua mãe Cara da sua mãe E o José E o José? Onde o José vai ficar? Onde o José vai ficar? Então vem no colo Vem do lado de cá Vem desse lado aqui Calma aí Pera aí Eu já falei que é pra comer Depois do jantar Mas a Maria Flor Não Vamos Agora é só depois de jantar Né, Flor? Tá com fome? Tá com fome? Eu acho que tá Tá, porque tá tacando melão Já comeu três pedaços Aqui já Cara é essa, Flor? É o que? Ó Dá um pedacinho pro Bete Ai, ela é tão fofinha Cê não aguenta Cê quer banana? Come um pouquinho de banana Eu quero que cê enche o pandu aí Depois na hora da janta Cê não come, viu? Eu quero, viu Bete Cê encheu no pandu da flor aí Ela virou pra nem zantar Ó, ó o que que a Fofo gosta de fazer Ela gosta de pegar Ó, os legumes E molhar aqui no molhinho dela Que é azeite, vinagre e sal Né, Fofo? Molha o tomatinho aqui, ó E molhe um tomate de boca Meu pai amado Vá, ó o tomate de boca Tchau, tchau.